Joga aí, papá, um beijo pra ela, no meio da galera, ela vai se... A coreografia é simples e bonita e gostosa. Joga aí, joga aí, papá, joga aí, um beijo pra elas, no meio da galera, ela vai se tocar. Você gosta, né, Beto? É com você, Alex. Joga aí, papá, 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 joga aí, papá E jogue um beijo, jogue até o amor E jogue a rei, pra prestar seu amor Não faça o jeito, ela vai te olhar E pede a de babá, desculpa a cabeça Mostra o seu ar, quebra a queda, quebra a queda E jogue a rei, jogue a rei, jogue a rei Jogue a rei, papá, desculpa a rei Nem o beijo da galera E eu passei, joga a rei, jogue a rei, jogue a rei Jogue a rei, papá, desculpa a rei Jogue a rei, papá, desculpa a rei Não faça o jeito, ela vai te olhar